Olá! Tudo bem com vocês? Hoje nós viemos com mais uma aulinha, uma bolsinha infantil, que é esta aqui, tá? Com botãozinho, forrinho, então ela tá bem legal. Eu fiz pra uma criança de 5 anos, tá? Que é a minha neta, então por isso que eu fiz esse tamanho, que é o certinho pra ela, tá? Para fazer essa bolsinha nós vamos precisar de fita métrica. Eu utilizei um barbante 6, um fio 6, agulha número 4, tesoura, linha de costura normal, agulha pra costura, tá? Normal. Essa linha de costura é somente para prender o botão e o forro, tá? E dois marcadores e uma agulha de tapeçaria, uma agulha de tapeçaria. Então é somente isso. O fio é da escolha de vocês, a cor que vocês queiram e a marca que vocês quiserem, tá? Então não é necessário usar o que eu usei. Aqui é só a ideia de como fazer a bolsinha, mas eu usei o número 6, ok? Se você já gosta do meu trabalho e está gostando desse vídeo, por favor, dê o seu joinha pra nós, que isso é muito importante aqui para o canal. E se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que tem ao lado, que ativando o sininho você não vai perder nada que nós postar por aqui. Porque o YouTube vai avisar você cada vez que entrar vídeo novo. Aqui abaixo desse vídeo tem o link do meu curso. Se você quer fazer um curso comigo, aprender do básico ao avançado, fazer no horário que você queira e onde você quiser, porque o curso é totalmente online e está num preço bem acessível. Dá uma olhadinha lá no curso pra ver se você gosta. Todo mês está entrando aulas novas. Inclusive, eu já estou com 3 aulas novas para colocar no curso essa semana. E as aulas que tem no curso não tem aqui no YouTube. E o que tem no YouTube não tem no curso, tá? Então você vai poder ficar por dentro de tudo. Espero você lá. Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem todos os links das minhas redes sociais. Tem o link do grupo, do blog e do que você quiser participar. Dá uma olhadinha ali e você pode me seguir nas minhas redes sociais e também ficar por dentro de tudo do nosso canal. Vamos aprender? Então, para fazer essa bolsinha, ela tem 18 cm de largura, tá? Então, você pode fazer uma correntinha com 18 cm e seguir fazendo a bolsa. Mas aqui no meu caso, eu utilizei 20 pontos altos. Com 19 correntinhas e mais 3 para subir o meu primeiro ponto alto. Então, aqui na quarta correntinha, eu vou fazer outro ponto alto. Então, as 19 correntinhas que eu fiz, mais as 3 que eu fiz para subir o primeiro ponto alto, nós vamos ficar aqui com 20 pontos altos. Então, vou fazendo os pontos altos. Cada correntinha, um ponto alto, até eu obter 20 correntinhas. Esse, no meu caso, tá no tamanho que eu fiz a bolsa. Então, se você quer fazer maior ou menor, você aumenta a quantidade de correntinhas para o início da bolsa. Então, finalizei aqui a carreira de pontos altos e vou fazer mais 3 correntinhas para iniciar o meu primeiro ponto. 1, 2, 3. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Então, nesse caso, para iniciar a bolsinha, eu comecei com duas carreiras de pontos altos, tá? Depois, eu troquei o ponto para um ponto fantasia. Então, agora, eu vou fazendo essa carreira, já voltamos para começar o ponto fantasia. Aqui é só uma amostra de como fazer a bolsinha, tá? Finalizei mais essa carreira de pontos altos. Agora, eu vou virar o trabalho e nós vamos fazer assim. Três correntinhas para iniciar o primeiro ponto. Pulo este ponto aqui, então, vou fazer quatro correntinhas. Aqui no início é quatro correntinhas. Pulo esse ponto, vou aqui nesse próximo. E vou puxar a linha uma vez. Laça a agulha, duas. Laça a agulha, três. Laça a agulha, quatro. Agora, tiramos todos juntos da agulha. E vamos fazer um pontinho. Agora, uma correntinha. Pulamos um ponto, vamos no próximo e vamos fazer novamente o ponto puff. Puxando a linha quatro vezes e deixando na agulha. Agora, eu vou tirar todos e fechar aqui com um pontinho. Uma correntinha separação, pulo um ponto, vou no próximo. Tá? E tá ficando assim. Mais uma correntinha, pulamos um ponto e vamos no próximo. Tá? Mesma coisa. Quatro vezes a gente puxa a linha. Agora, tiramos todos da agulha e vamos fazer um pontinho. Agora, uma correntinha, pulamos um ponto e vamos no próximo. Até terminar com um ponto alto no final. Eu falei vinte pontos altos, mas agora nessa carreira eu vi que nós precisamos de vinte e um, tá? Então, tem que ser vinte e um pontos altos pra dar certinho uma correntinha e um ponto alto aqui no final. Tá bom? Então, agora nós vamos virar o trabalho e vamos fazer aqui o primeiro ponto alto. Vamos aqui um ponto alto, aqui nesse intervalo, aqui onde tem uma correntinha é um ponto alto. Aqui bem em cima, onde a gente fechou os pontos todos juntos, vai um ponto alto. E aqui nesse intervalo, nessa correntinha de intervalo, vai um ponto alto. Agora, bem em cima, aqui vai um ponto alto. E no intervalo aqui onde tem uma correntinha, vai mais um ponto alto. E assim por diante, tá? Cada intervalo um ponto alto e em cima aqui dos pontos que nós pegamos todos juntos, vai um ponto alto. Até o final da carreira. Nós vamos ficar, no caso, desse trabalho aqui com vinte e um pontos. Tá? Já fiz toda a carreira de pontos altos e aqui no final não pode esquecer. Que aqui tem uma correntinha e depois um ponto alto no último ponto alto. Então, vai um ponto alto aqui nesse intervalo e depois na correntinha. Vamos virar o trabalho e vamos fazer novamente o mesmo ponto que fizemos aqui. Vamos fazer três correntinhas para subir o primeiro ponto e mais uma correntinha de separação. Vamos pular o próximo ponto e nesse seguinte vamos fazer um ponto puff. Puxando a linha quatro vezes. E agora, tiramos todos da agulha. Tá? Agora, uma correntinha, pulo um ponto e vou no próximo. O próximo sempre vai dar em cima desse aqui, ó. Tá? Tá. Errei aqui. Aqui é só puxar a linha, não tem que fazer o ponto. Já tava fazendo. Um, dois, três, quatro. Tiro todos da agulha e faço um pontinho. Faço mais uma correntinha, pulo um ponto e vou aqui nesse próximo. Uma vez. Duas. Três. Quatro. Quatro. E agora, tiro todos da agulha. Tá? Assim. Uma correntinha e aqui vou no próximo ponto. E assim por diante. Tá? Vamos fazendo toda essa carreira desta forma. Então, fiz mais essa carreira. Agora, eu vou virar e vou fazer essa carreira de pontos altos. Tá? Então, agora vai ser três correntinhas para subir o próximo ponto. Laçamos a agulha e vamos fazer um ponto alto aqui na correntinha de intervalo. Tá? Laçamos a agulha, agora um ponto alto aqui em cima do ponto puff. De carreira de pontos puff, eu fiz quatro. No total, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até aqui, tá? A sequência do ponto. Depois da décima carreira, que no caso, é depois da última carreira de ponto puff, tem mais uma carreira de pontos altos. Eu segui fazendo mais, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Tá? Então, tem dez carreiras aqui e mais doze de carreiras de pontos altos. Ó. Sem aumentar, sem diminuir. Tá? Depois das doze carreiras de pontos altos, nós vamos começar a diminuir pra formar essa parte, assim, mais estreitada. Tá? Então, agora, vamos fazer de conta que nós já fizemos as doze carreiras de pontos altos. Quando chegar nas quatro carreiras de pontos puff, faz mais uma de pontos altos. Daqui dessa carreira, conta doze carreiras de pontos altos, tá? Então, faz de conta que aqui eu já fiz as doze carreiras de pontos altos. Quando você fizer as doze carreiras de pontos altos, daí você vai fazer assim, ó. Tá? Você vai, não vai fazer esse primeiro ponto, vai, no segundo ponto, vai fazer um ponto baixíssimo. E aqui, vai fazer três correntinhas. Faça os próximos pontos todos em pontos altos. Até o penúltimo ponto. Não faça o último. Então, fiz até aqui o penúltimo. O último eu não fiz. Então, agora, eu viro o trabalho, que agora nós estamos diminuindo. Agora, eu viro o trabalho. Não faço esse que eu tô aqui por primeiro. Caminho até o próximo com um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. E subo três correntinhas. E aqui, vou fazendo novamente os pontos altos. Até deixar o último sem fazer, tá? Vou fazer pontos altos até esse penúltimo aqui. O último não vou fazer. Tá? Deixei o último sem fazer. Viro novamente, tá? E não faço esse primeiro. Vou caminhar até o próximo e fazer um ponto baixíssimo. E vou subir com três correntinhas. Vou novamente fazendo. E não vou fazer o último novamente. Só o penúltimo. E assim, até o tamanho que a gente achar que tá bom, tá? Dependendo do tamanho da sua bolsa, vai mudar a quantidade de carreiras. Não precisa deixar a ponta fina. Só dar uma diminuída. Ok? Se quer deixar a ponta fina, daí tem que começar um pouco antes a diminuir. Pra não ficar essa parte que fecha a bolsa muito grande, né? Mas, agora, eu estou ensinando esta forma que eu fiz a minha. Então, vocês observem que já está diminuindo, ó. Tá? Então, aqui eu já fiz três carreiras. Na bolsa, eu fiz... Uma, duas, três, quatro, cinco... Cinco carreiras. Porque aqui é o bico de acabamento. Na bolsa, eu fiz cinco carreiras. Tá? Então, façam mais duas carreiras. E finalizou. Se vocês estiverem fazendo a bolsa do mesmo tamanho da minha, tá? Então, agora, aqui... Eu já finalizei, então... A parte que fecha a bolsa. Que vai ficar assim, ó. Ó. Aqui, assim. Tá? E aqui vai um botãozinho. E nós vamos fechar dos lados. Então, essa parte que eu já ensinei pra vocês iniciar aqui o ponto fantasia, mais as carreiras de pontos altos que seguem, até começar a diminuição. Agora, eu vou ensinar pra vocês o acabamento da bolsa antes de fechar ela. Primeiro, antes de fechar essa bolsa, vocês vão fazer assim, ó. Aqui, aqui na volta toda, faça de conta que essa bolsa já tá pronta. Já tá o tamanho dessa aqui, ó. Tá? Aqui na volta, na bolsa, depois que tiver toda pronta, a frente, mais o acabamento, porque aqueles pontos altos que nós vamos fazer até 12 carreiras, vai ser a parte que vai ficar pra trás da bolsa. E essa parte aqui vai fechar. Assim, ó. Aqui, é a frente da bolsa. Então, eu fiz mais 12 carreiras de pontos altos. E aqui, eu diminuí, fiz mais cinco carreiras e diminuí, né? Quando eu comecei a diminuir, eu fiz só mais cinco carreiras. Então, porque ela vai ficar aqui, ó. Desta forma. Tá? Assim. Então, agora, faça de conta que já fizemos toda ela, toda a frente dela, a parte de trás, tudo. Vamos fazer agora o acabamento. O acabamento da volta dela é assim, ó. Ó. Cada ponto alto desse, vai dois pontos baixos. Só vocês não apertem muito pra não ficar repuxada. Vai ficando assim, ó. Tá? Cada pontinho alto, ó. Esse aqui é um ponto alto. Vai dois pontos baixos em cada ponto alto, tá? Aqui que nós vamos fazendo de lado. Quando chegar aqui embaixo... Deixa eu fazer até chegar embaixo pra vocês entenderem. Quando chegar aqui na última carreira, vai ser dois pontos altos. Quer dizer, vai ser dois pontos baixos. E quando nós virar aqui, ó. Nós vamos fazer... Um... Deixa eu só tirar essa linha aqui pra trás. Ponto baixo novamente, porque aqui nós estamos virando, ó. Pra fazer a parte de baixo. Aqui na parte de baixo, nós vamos fazer assim. Cada ponto vai ser um ponto baixo. Cada pontinho, um ponto baixo. Toda essa parte aqui de baixo. Então, eu vou fazendo agora... Já fiz a volta aqui. Vou fazer essa parte de baixo, vou fazer essa volta aqui. Quando chegar aqui nessa parte aqui, que é onde vai fechar a bolsa, essa parte aqui, ó. Eu vou ensinar pra você como eu fiz esses pontinhos aqui. Tá? Vou só fazer os pontos baixos toda a volta. Quando chegar ali, eu volto com vocês. Aqui na parte de cima, o acabamento vai ser assim, ó. Três correntinhas no mesmo espaço. Mais três pontos altos. Três correntinhas, mais dois pontos altos aqui no primeiro. E vamos pular aqui. Um, dois. No terceiro, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Subo novamente três correntinhas. No mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. Pra completar três pontos aqui. Eu vou contar. Um, dois, três. No terceiro, eu faço um ponto baixíssimo. Faço novamente três correntinhas. No mesmo espaço, um ponto alto. E mais um ponto alto. Completando três pontos altos junto com a correntinha. Enquanto aqui, um, dois, três. No terceiro, eu faço um ponto baixíssimo. E assim, eu faço todo o bico ali, aquela tampa... Da... Da bolsinha. Tá? No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Faço três correntinhas e mais dois pontos altos. Por um, dois. No terceiro, eu faço um ponto baixíssimo. Assim, eu faço todo esse final. Esse acabamento. Para costurar o forro, é bem simples, tá? Coloca um fiozinho ou dois aqui na agulha. Tá? Na agulha de costura. Faço um nozinho aqui na ponta. E daí, coloca aqui no cantinho, onde você vai começar. Por baixo aqui, ó. Porque daí, o nozinho já fica escondido aqui embaixo. Não vai ficar aparecendo. Tá? E aqui, você vai fazer assim. É uma costurinha bem simples. Mas, você costura como você sabe. Se você sabe costurar melhor do que eu tô costurando aqui, faça o seu melhor, tá? Só pegando o fio do barbante. Agora, volta aqui. É como se fosse um alinhavo. Tá? E vai ficando assim. Ou, e também, vocês podem ir fazendo assim. Aqui na beiradinha, assim. Tá? Agora, eu vou terminar de costurar. E já voltamos. Agora, eu já costurei todo o forro, tá? Costurei todinha. Agora, nós vamos fechar aqui. Eu vou fechar aqui, ó. Tem uma carreira de pontos altos e outra aqui de pontos altos. Então, bem aqui nesse meio, duas carreiras de pontos altos vão ficar para frente. Tá? Vou ajeitar bem aqui. Vou contar quantas carreiras ficou pra frente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, agora, eu vou contar aqui atrás. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, até aqui, essa carreira aqui, tá? Aqui. Eu contei daqui quantas carreiras tem até aqui. Contei aqui também. Então, eu sei que essa carreira aqui vai dar certo com essa aqui. Então, aqui eu vou colocar um marcador só pra me marcar, que é só ter aquela carreira que eu tenho que fechar. Agora, eu vou olhar a carreira que foi que eu marquei, que foi esta. Eu vou encostar aqui e vou também fechar aqui com esse marcador. Marcador de pontos. Agora, eu sei que eu só vou fechar este lado aqui e este aqui. Então, como eu quero que o meu ponto tombadinho fique para o lado direito, eu vou começar ele aqui. Vou continuar fazendo pontos tombadinhos aqui, que é o acabamento da bolsa, e aqui. E aqui eu encerro, porque aqui já tá feito o ponto. Depois, eu só prendo as alças. Então, eu vou introduzir a linha aqui nesse primeiro pontinho. Com este pontinho aqui, dessa carreira. Pegando as duas partes juntas. Aqui vou fazer três correntinhas no mesmo espaço, tem que colocar aqui, e do outro lado no mesmo espaço. Faço mais dois pontos altos. Eu tenho que pegar os dois lados juntos. Então, aqui eu fiz pontos baixos, né? Então, aqui eu vou contar. Um, dois, aqui no terceiro. E aqui também. Um, dois, no terceiro. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Tem que cuidar para que as carreiras fiquem certinhas. Tá? E aqui eu fechei duas carreiras, aqui duas carreiras. Esta e esta. Então, agora vamos fazer novamente. Três correntinhas. E no mesmo espacinho, pegando dos dois lados. Pegando a frente e as costas. Aqui a gente vai fazendo no ponto baixo, tá? Que já tem aqui no ladinho, quando nós fizemos aquele acabamento. Agora, eu vou contar um, dois, aqui no terceiro. Tenho que contar aqui também, para dar certo. E faço um ponto baixo. E assim, eu vou fazendo toda a volta. Eu vou finalizar esse lado até aqui o final, e já volto com vocês. Tá? Cheguei aqui no final. Desse lado, tá? Agora, eu vou fazer essa parte de baixo, que já está fechada. Mas, eu vou pegar aqui, ó, os pontinhos certinhos aqui nessa carreira aqui, ó. Tá? É duas carreiras de pontos altos que temos aqui. Vou pegar aqui. Então, aqui, eu já vou fazer o primeiro. Vou seguir da onde eu parei. Três correntinhas. E aqui nesse ponto, eu vou fazer mais dois. Mais dois pontos altos. Mesma coisa. Um, dois, três. Aqui no terceiro, vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Aqui, a gente conta os pontos. Então, faço três correntinhas. No mesmo espaço, eu faço mais dois pontos altos. Agora, eu conto aqui os espacinhos, tá? Um, dois, três. Aqui no terceiro, eu faço um ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazendo toda essa parte de baixo. Já fiz toda essa parte de baixo. Tá? Agora, vamos fechar o outro lado. Aqui, nós vamos pegando igual fizemos aqui. Vamos pegando os pontos baixos. Aqui, eu vou fazer três correntinhas para já iniciar o primeiro. Deste lado. No mesmo espacinho. Mesma coisa. Vou contar aqui um, dois, três. Colocar a agulha. Um, dois, três. Aqui também. E vou fazer ponto baixo. Tá? E assim, nós vamos fazendo todo o lado, este lado, até chegar aqui nesse marcador. Então, agora, eu já finalizei todo esse lado. E já ficou fechada. Não precisamos costurar. Tá? Agora, aqui, eu vou cortar o fio. Tá? E aqui, nós vamos colocar um botão bem aqui no meio. Usando essa própria entrada aqui do ponto alto. Aqui, já está com o forro. Vou esconder esse fio pra dentro e já podemos colocar as alças. Arremata o fio e puxando com a agulha por dentro de alguns pontos e depois corta, tá? Aqui tem outro fio que eu vou arrematar. Aqui tem outro fio que eu vou fazer. A alça, eu fiz 65 centímetros de alça, tá? Que eu medi na minha neta pra ver o tamanho que ficaria bom pra ela. Ela tem cinco anos. Então, você pode fazer a medida também na criança que você for fazer pra não ficar muito comprida, tá? Então, a alça eu fiz desta forma. Eu fiz uma correntinha de 65 centímetros. Só que aqui eu vou fazer só um pedacinho pra mostrar pra vocês. Fiz uma correntinha de 65 centímetros. Tá? Vou fazer esse tamanho só pra mostrar pra vocês. Aqui, eu fiz mais uma correntinha e deixei duas correntinhas. Na terceira, eu introduzi, lacei a agulha, introduzi ela e fiz meio ponto alto. Tá? Fiz um meio ponto alto. Laço a agulha, vou novamente, tiro aqui uma vez e passo por dentro aqui da laçadinha que ficou na agulha. Tá? Laço a agulha novamente, puxo, fica desta forma. Tiro aqui por dentro e venho por dentro da laçadinha onde ficou na agulha. Tá? E assim por diante, ó. E agora aqui por dentro. Tá? Não é ponto alto, é meio ponto alto. Laço a agulha, vou aqui, tiro uma vez e agora só passo por dentro da argolinha. Ele vai ficar assim, tá? Então, eu fiz... Vamos supor que aqui eu fiz os 65 centímetros de pontos... Meio ponto alto. Tá? Aqui nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Tá? E faço a volta. Agora, cada ponto, um ponto baixo. Desta forma. Vai ficando arredondada a ponta, tá? Cada ponto, um ponto baixo. Só pra dar uma firmeza maior na alça. Assim. Então, eu vou fazendo até chegar na outra extremidade, na outra ponta. Um ponto baixo em cada intervalinho de pontos altos aqui, ó. Não precisa ser no ponto, pode ser nos intervalinhos. Tá? Aqui, o último ponto baixo. Agora, aqui nesse espacinho, eu faço mais um ponto baixo. E aqui nesse primeiro, eu finalizo. Nesse primeiro ponto baixo que eu fiz quando eu comecei a fazer os pontos baixos, eu finalizo e corto o fio. Então, nós vamos ficar com uma alça assim. Ela vai ficar arredondadinha nas pontas. Aqui, ó. Igual essa aqui, ó. Tá? Vai ficar assim. Esse aqui é o lado direito da alça. Dá pra ver os pontos bem direitinho. Aqui, o lado avesso, não, ó. Agora, vamos costurar a alça na bolsa com uma agulha de tapeçaria e o próprio fio que nós confeccionamos a bolsa. Então, agora, dá pra você colocar aqui nessa partezinha aqui de trás. Que quando fechar, ela vai ficar assim, tá? Vai colocar no ombro aqui, ó. Assim. E vai ser colocada no ombro assim. Tá? Ou também dá pra costurar aqui, ó. Do lado direito. Assim, ó. E deixar assim pra colocar no ombro. Acho que até é melhor. Aqui, ó. Costura aqui na parte de trás. Só que bem na beiradinha. Aqui, ó. Bem na beiradinha aqui. Não muito no meio. Aqui nas beiradinhas. Costura assim. Tá? Fica dessa forma quando você vai costurar, ó. E ajeita ali e costura. Aqui, ó. É a aba da bolsa, aqui é a carreira. Vamos fazer aqui. Pode ver que ela... Vamos costurar assim, ó. O lado avesso pra cima. Aqui na parte de trás da bolsa. Então, eu vou introduzir a agulha aqui. Com o meu fio, com o nozinho já na ponta. Pra esse nozinho ficar aqui, ó. Não aparecer. Você também pode colocar um botão, se você quiser. Tá? E agora, eu vou costurar assim. Tem que cuidar pra não pegar essa parte junto. Assim. Faz tipo um X. Costura aqui. E depois, ali, ó. Daí, vai ficar bem firme. Quando é costurado tipo um X. Aqui tá uma linha, aqui tá outra. E como a linha é da mesma cor, não vai aparecer a costura. Só o Xzinho que a gente vai fazer ali. Também não vai aparecer muito. Pronto. Aqui. E agora... Aqui em cima. E agora, aqui embaixo, novamente. Pra ficar bem firme. A criança pode carregar um celular. Pode fazer maiorzinha e carregar um tablet. Fazer um Xzinho. Fazer uma costurinha bem aqui na ponta. Tá? E você vai fazendo a costura conforme você achar que tá bem firme. Então, agora eu já vou arrematar. Arremata aqui por dentro. E enfia a agulha aqui por essa argolinha. E puxa bem. Tá? Pode arrematar mais uma vez em outro espacinho, pra não ficar dois nozinhos junto. Produz a agulha aqui dentro dessa argolinha antes de terminar de puxar. E puxa bem. Agora, a gente introduz a agulha por dentro de alguns pontos, pra depois cortar esse fio. Não cortar ali junto. Agora, a gente corta o fio. Tá? Então, essa alça já está presa. Então, agora vamos colocar a outra. Tá? E já está pronta a nossa bolsa. Na mesma distância que colocamos aquela ali, ó. Na mesma carreira, no mesmo espacinho, tá? Eu vou costurar e já volto. Então, aqui já foi colocada a alcinha, tá? Eu coloquei aqui pela parte de trás. Aqui. Tá? E aqui, bem no meinho, eu vou colocar o botão. Só que aqui, do lado de dentro. Mas, que dê certinho aonde vamos fechar. Eu vou fechar aqui nesse espacinho. Deixa eu ver se o botão vai passar, passa tranquilo. Então, agora eu tenho só que medir e colocar certinho. Então, eu vou costurar o botão com uma linha de costura normal e uma agulha de costura normal. Pra poder passar por dentro do botão. Tá? Então, já costurei o botão. Assim, ó. Você costura o botão agora, mas só aqui, ó. Nos fios de crochê, introduzindo aqui no fio, voltando. Ou então, você costura antes de colocar o forro, já põe o botão. Que depois, quando colocar o forro, não fica costura nenhuma aqui pro lado de dentro, tá? Até assim, ó. Se você quer mais fácil, coloca o botão antes de pregar o forro. Tá? E aqui está feita a bolsinha. Prontinha. Ficou desta forma. E a alcinha. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E também aqui dentro, eu coloquei o forro. Ela tá forradinha, assim, não cai nada aqui de dentro. A criança pode carregar celular, ou então faça maiorzinha pra carregar um tablet. E outras coisinhas mais. Maquiagem, né? E aqui ficou o nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não saia sem dar o nosso joinha. E muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau! Tchau!